A paz do Senhor Jesus, a todos meus irmãos, todos os irmãos inscritos no canal do YouTube, a todos os ouvintes do canal do YouTube do pastor José Maléu. Que Deus, Deus os abençoe por mais uma oportunidade de podermos estarmos aqui em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesta hora de oração, neste momento de oração, você que está aí a ouvir à noite, você que está a ouvir à tarde, você que está a ouvir pela manhã, que Deus vos abençoe em nome grandioso do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Meus irmãos, quero estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas nossas vidas, estar orando pela nossa nação, estar orando para que Deus venha estar socorrendo as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero estar, antes de iniciar a oração, estar a fazer uma leitura da palavra do Senhor, a qual está em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, esse texto tão conhecido em nome do Senhor Jesus. Mas quero já pedir a todos os amados irmãos, compartilhe esta oração, compartilhe com outras pessoas que gostam de ouvir oração, que precisam ouvir oração, que necessitam de ouvir oração, para que Deus possa operar na vida de cada uma delas também. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Então, a palavra do Senhor, lá em 2 Cronicas 7, 14, versículo 15, vai dizer assim, E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então está aí a oração, né? A palavra do Senhor, 2 Cronicas 7, 14 e 15, palavra forte a qual Deus nos chama a orar, Deus nos convida a orar, Deus nos aconselha a orar. E através da oração que há o perdão, e através da oração que há a vitória, e através da oração que há o milagre, e através da oração que Deus opera ao nosso favor. Por isso precisamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido, nesta hora de oração, nesta oportunidade, eu quero, meu Pai querido, apresentar a minha vida em Tuas mãos. Eu quero apresentar a vida de todos os inscritos deste canal, do YouTube do Pastor Eusema em Tuas mãos. Eu quero apresentar, meu Pai querido, a vida de todos os ouvintes, ó Pai, em Tuas mãos, meu Pai, a laia súbia, todos aqueles que ouvem, todos aqueles que acompanham, meu Pai querido, os vídeos, a qual são colocados aqui para edificação das almas, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quero te pedir perdão, Senhor, a todos nós, por todos os nossos pecados, pelos nossos erros, nossas falhas. Perdoa-nos, ó Pai querido, por tudo, Pai querido, que temos feito, Senhor, que não tem Te agradado. Perdoa-nos pelos nossos pecados, com gestos, palavras, ações, atitudes, vontades, desejos, meu Pai querido, meu Deus, olhares, meu Pai querido, tudo aquilo, Pai querido, que temos feito, que não tem lhe agradado, Pai. Eu te peço, nos perdoa, Pai. Perdoa, meu Pai querido, as nossas vidas. Perdoa, ó Pai, as nossas falhas, meu Pai. Perdoa as nossas imperfeições, ó Pai. Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Alayasúbia, perdoa esta nação, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cada vida que tem, meu Deus, afastado, Senhor, meu Pai, da Tua presença, tem virado as costas, meu Deus, para o chamado. Meu Deus, quantas vidas tem recuado, quantas vidas tem parado, quantas vidas tem deixado de buscar Tua face, meu Pai, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho nesta hora, te pedindo, meu Pai, para que o Senhor venha fortalecer as almas, para que o Senhor venha, meu Pai, revestir, meu Pai querido, aqueles que já se encontram na Tua santa presença, para que o Senhor possa levantar, meu Pai, o caído, para que o Senhor possa, meu Pai, revestir, meu Pai, meu Pai este irmão, mas está irmão, esta vida preciosa, meu Pai querido, que tem buscado a Tua presença, que tem se entregado a Ti, meu Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, opera aí a favor desta vida, meu Pai, a lámã da súbia, meu Deus, em nome de Jesus, vai trazendo o livramento, meu Pai, a esta vida, vai livrando, meu Pai querido, das ações da maldade, vai livrando, meu Pai querido, das obras do inferno, vai livrando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, de toda a arquitetação e trama de Satanás, Senhor, meu Deus, vai entrando com o Teu poder aí, meu Pai, meu Deus, vai entrando, meu Deus, com as Tuas misericórdias aí, meu Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, opera, Senhor, meu Pai, em nossas vidas, meu Deus, visita, meu Pai querido, cada irmão que ouve esta oração, meu Deus, eu não sei que hora ela está ouvindo, meu Pai, se é agora, meu Pai, nesta noite, se é, meu Pai querido, nas tardes, meu Pai, ou na manhã, meu Deus, nas madrugadas, mas eu te peço, meu Deus, vai de encontro a ela, meu Pai, vai de encontro a casa dela, vai de encontro o lar dela, meu Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai operando aí neste lar, vai operando aí, meu Deus, nesta família, vai operando aí, meu Pai, nestas vidas preciosas, ao meu Senhor, a lábora da súbia, em nome do Senhor Jesus Cristo, lança por terra, meu Pai, toda a ação da maldade, toda a ação, meu Deus, contrária, tudo aquilo, meu Deus, que vem para abater a fé deste irmão, desta irmã, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, sustenta ele, sustenta ela, não deixa, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o mal venha a oprimir, venha impedir ela de buscar a Tua face, que venha impedir ela de buscar a Tua presença santa, gloriosa, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ópera aí, meu Deus, manifesta o Teu poder aí, meu Pai, manifesta, meu Pai, a Tua glória, meu Pai, a Tua unção, o Teu poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da glória, lá, lá, manda a Súbia, canta, meu Deus, entra, meu Pai querido, dentro desta casa, entra, meu Pai, nesta família, entra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e opera aí, meu Deus, a libertação, opera a salvação nesta casa, opera a salvação nesta família, meu Deus, visita as famílias, meu Pai querido, de cada inscrito, visita a família, meu Pai, de cada inscrito, meu Pai, deste canal do YouTube, do pastor José Mar Leal, visita, meu Deus, as famílias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, desta nação brasileira, ó, meu Deus, visita cada ala nesta hora, a lá, lá, a Súbia, canta, entra, com o Teu poder de misericórdia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a lá, manda a Súbia, meu Deus, vai operando aí, Senhor, vai lançando por terra, meu Pai, toda obra e arma, Senhor, do inferno, meu Pai, do maligno, contra esta vida, contra esta família, contra este lar, meu Pai, eu repreendo, meu Pai, todo o poder contrário, eu repreendo, meu Pai, toda a obra do inferno, eu repreendo, meu Pai, toda a obra maldita, maligna, satânica, diabólica, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com as Tuas misericórdia, vem com o Teu poderio, vem com o Teu mover, vem com o Teu agir, meu Pai, meu Deus, lança por terra, meu Pai, querido, todo espírito de opressão, lança por terra, meu Pai, toda a lá, a Súbia, canta, toda a operação de engano, lança por terra, meu Pai, querido, em nome de Jesus, todo o desejo de desistir, meu Pai, meu Deus, esta vida, meu Senhor, que tem buscado, meu Pai, mas tem sentido fraqueza espiritual, ó, meu Deus, reveste o meu irmão, reveste a minha irmã, fortalece ele, fortalece ela na caminhada, meu Calabra, a Súbia, meu Pai, querido, em nome de Jesus Cristo, ó, Divino Espírito Santo, vem com a Tua misericórdia, ó, Divino Espírito Santo, vem operando a favor deste irmão, ó, Divino Espírito Santo, vem levantando ele e ela a cada dia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com as Tuas misericórdia, vem operando com os Teus sinais, vem operando dentro deste lar, vem operando nesta casa, vem operando, meu Pai, nesta vida, meu Senhor, lá, manda a Súbia, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, reveste esta vida, reveste ela, meu Pai, com o Teu poder, meu Deus, no Teu sangue, a poder quebra todo o mal, quebra todo o laço do inferno, meu Pai, destrói toda a barreira espiritual, meu Deus, que esta vida venha alcançar cada dia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ela almeja, meu Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção, segundo o Teu querer, segundo o Teu operar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, meu Pai querido, renova, meu Pai, as forças deste irmão, renova as forças desta irmã, meu Pai, reveste ela, meu Pai querido, com a Tua unção poderosa, Espírito Santo, e de Bicaia mandou, como Inaiasúbia, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro, meu Deus, por esta vida, que deseja o batismo com o Santo Espírito, batiza ela, meu Senhor Jesus, batiza com o Teu Espírito Santo, batiza, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, batiza esta pessoa com o Santo Espírito, meu Pai, dá-la as línguas estranhas, dá-la, meu Deus, o mistério, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, vai dando aí, vai tocando aí, vai avivando aí, vai levantando, meu Pai, em nome de Jesus, vai confirmando o chamado, deste meu irmão, que prega a palavra, desta minha irmã, que pregou a palavra, deste irmão, que tem orado, que tem orado, meu Pai querido, e tem buscado, meu Pai, e na barra, 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 pelos dons espirituais, tem buscado, meu Deus querido, por ser cheio de Ti, cheio da Tua presença, meu Pai, cheio da ousadia, do Santo Espírito, cheio do poder, do Santo Espírito, meu Deus, toca nela, toca nele, nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai operando aí, meu Pai, ó Senhor Rei da Glória, toma aí, Senhor, este irmão em Tua mão, toma aí, meu Pai, esta irmã em Tuas mãos, toma aí, meu Pai, esta família em Tuas mãos, toma aí, meu Deus, este lá em Tuas mãos, meu Senhor, calabandá, suba e canta, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho orando, a favor desta vida, eu venho orando, a favor desta alma, meu Deus, entra, meu Pai, com o Teu poder, meu Pai querido, para abrir porta de emprego, alabandá, suba e canta, abre a porta de emprego, meu Pai querido, para esta vida, meu Pai, ela até coloca um currículo, meu Pai, meu Pai, em empresas do meu Senhor, mas nada tem, meu Deus querido, fluído, meu Deus, se é uma maldição, queima nesta hora, queima com o fogo do Santo Espírito, meu Pai, meu Deus, queima todo o mal, meu Senhor, destrói toda a maldição, meu Pai, que está por trás, meu Pai, eu repreendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, todo o Espírito da escassez, todo o Espírito da miséria, eu repreendo, meu Pai, todo o Espírito que amarra, meu Pai, as finanças, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, alaia súbia, lavanda canta, lança por terra toda a obra contrária, lança por terra contra esta vida, meu Pai, toda a feitiçaria, lança por terra, meu Pai, toda a obra de magia, magia negra, lança por terra, meu Pai, toda a operação de engano, em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, o Rei da Glória, meu Deus, joga por terra, meu Pai, toda investida do inferno, meu Deus, que vem tentar paralisar a fé deste irmão, que vem tentar paralisar o chamado desta irmã, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai tocando aí, meu Deus, vai lançando por terra todo mal, alaia súbia, todo o Espírito de inveja, todo o Espírito maligno, todo o olhar maligno, meu Pai, que se levantou contra esta alma, todo o olhar maldito, meu Pai, que se levantou contra esta vida, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, joga por terra este mal, joga por terra esta ação contrária, meu Pai, em nome de Jesus, calabalaba, subia, canta, Espírito Santo de Deus, vem Senhor com as suas misericórdias, vem Senhor, meu Deus, quebrando toda a maldição, vem Senhor lançando por terra todo o Espírito imundo, todo o Espírito maldito, meu Pai, vai lançando por terra com o Teu poder, com o Teu fogo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda a obra de Satanás seja destruída, toda a obra contra esta vida seja cancelada, toda a obra contra esta vida seja paralisada, oh meu Deus, eu repreendo todo o mal, eu repreendo os Espíritos da morte, meu Pai, dentro desta casa, meu Pai, contra esta vida, meu Senhor, a lama da súbia, destrói, meu Pai, nesta hora toda a arquitetação de Satanás, os Espíritos, meu Pai, que tremor para, meu Deus, trazer para esta vida a óbito, para trazer, meu Pai, fazer uma cilada, meu Pai, para derramar, derramamento de sangue, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo os Espíritos da morte, eu repreendo, meu Pai, este churro da morte, eu repreendo, meu Pai, esta força da maldade, eu repreendo, meu Pai, esta força contrária, meu Deus, ó Senhor, vai queimando aí, meu Pai, todo mal, vai destruindo aí, meu Pai, toda a ação do inferno, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, meu Deus, e meu Pai, vai operando, meu Pai, a favor desta vida, ó Senhor, meu Pai, lança a porta, meu Pai, esses Espíritos de vício, lança a porta, estas obras contrárias, lança a porta, as obras do inferno, meu Pai, que vem para tentar matar, roubar e destruir, como diz a Tua Palavra, a Lavassúbia, mas eu vou com o sangue do Senhor Jesus, o sangue precioso, o sangue que salva, o sangue que purifica, o sangue que limpa, o sangue que restaura, o sangue que cura, o sangue que liberta, o sangue que transforma, o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo toda a ação da maldade, eu repreendo toda a operação de engano, eu repreendo toda a operação do inferno, meu Pai, contra esta vida, não, contra esta pessoa, não, contra a saúde dela, não, contra a casa dela, não, contra a família dela, não, contra as finanças dela, não, na saúde, não, na vida sentimental, não, na vida espiritual, não, por isso, sai todo o poder do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo toda a ação da maldade, em nome de Jesus Cristo, contra a vida dos meus irmãos, meu Pai, eu repreendo todo o poder contrário, eu repreendo todo o espírito de mentira, contra a vida dele e a vida dela, eu repreendo todo o espírito de engano, eu repreendo toda a obra, meu Pai, para tentar, para impedir esta vida de progredir, esta vida de prosperar, meu Pai, as finanças desta pessoa, tem estado amarrado, tem estado aprisionado, por uma obra que foi feita, mas em nome do Senhor Jesus, eu venho com este nome, quebrando todo o mal, quebrando toda a maldição, desfazendo toda a barreira do inferno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, vai destruindo agora, lá é a súbia, vai destruindo estas obras do inferno, meu Senhor, meu Deus, esses espíritos imundos que entrou nesta vida, através de um alimento, meu Pai, através de uma oferenda que foi feita, através de um despacho, meu Pai querido, foi arriado, meu Pai querido, algo, meu Pai, para os espíritos imundos, para atingir a vida desta pessoa, mas o sangue de Jesus tem poder, eu destruo todo o mal, eu destruo contra a vida desta pessoa, que está ouvindo esta oração, contra a família dela, eu destruo, eu canseiro, eu repreendo nesta hora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Calaia Bassúbia, Alamandai Assúbia, em nome de Jesus Cristo, todo o mal ser destruído, todo o mal ser cancelado, todo o mal ser paralisado, na tua vida não, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua casa não, em nome de Jesus Cristo, declara estas palavras na tua casa, declara estas palavras na tua vida, declara estas palavras na tua família, na minha casa não, na minha vida não, na minha família não, todo o poder do inferno, sai, 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 eu destruo no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Alamandai Assúbia, Alamandai Assúbia, Alamandai Assúbia, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, esta pessoa que pregava, não está pregando mais, ela volta a pregar no nome de Jesus Cristo, ela recebe o renovo, ela recebe força espiritual, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, esta pessoa que louvava e louvava lindamente, meu Pai, almas choravam, meu Pai querido, vidas, meu Pai, choravam, Senhor, através do louvor, através da unção, meu Pai querido, que estava sobre esta vida, está adormecida, meu Pai, ó meu Deus, levanta ela, ó meu Deus, sacode esta pessoa, ó meu Deus, restaura, meu Pai, o chamado ministerial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, ouviu a oração, a favor dos meus irmãos, meu Pai, alabassúbia, lamandacanta, assúbia, meu Pai, vai tocando, alabandácea, vai tocando, Espírito Santo, vai renovando a vida deste irmão, desta irmã, vai revestindo de poder, de unção, renova, meu Pai, a fé dela, meu Pai, renova a fé, acrescenta a fé desta pessoa, levanta esta pessoa, meu Deus, a cada dia, o nome de Jesus Cristo, meu Deus, é o nome do Senhor Jesus, meu Pai, alabandassúbia, amandacanta, assúbia, meu Deus, traz a ela o gozo, o desejo de orar, traz a ela o gozo, o desejo de pregar tua palavra, traz a ela o gozo, o desejo, meu Pai, de louvar, traz a ela o gozo, o desejo, meu Pai, de evangelizar, meu Pai, essa pessoa evangelizava, não consegue mais, decomina a assébia, amandocomina a assúbia, mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te cobre nesta hora, o sangue de Jesus te toca nesta hora, e toda corrente espiritual é despedaçada, todo laço feito é desfeito, toda amarração é desfeita, em nome de Jesus Cristo, nas tuas pernas, nos teus braços, na tua mente, todo trabalho feito para te paralisar, toda operação de engano para te prender, te aprisionar, eu repreendo nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebe aí o nome de Jesus, alabassúbia, recebe o renovo, recebe o renovo na tua vida, recebe a unção nova na tua vida, a unção do Santo Espírito, recebe o fogo do Santo Espírito, recebe a graça do Senhor em tua vida, calabandô, que iniminácia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Pai te renova, o Pai te renova, o Pai derrama a unção nova, o Pai te aviva, o Pai te desperta para o chamado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pela tua vida, eu oro pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, toma a família dela em tuas mãos, toma a família dela em tuas mãos, toma a saúde desta pessoa, meu Pai querido, se há enfermidade, meu Pai, eu declaro cura nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se há doenças alojadas, eu declaro cura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo tipo de dor, todo tipo de inflamação, todo tipo de ação do inferno, eu repreendo contra a tua alabra súbia, eu repreendo contra a tua saúde, eu repreendo contra a tua vida, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba o fogo do Santo Espírito na tua vida, receba o fogo do Santo Espírito na tua alma, receba o alaia sébia, receba o renovo aí, em nome de Jesus Cristo, receba o toque do Santo Espírito na tua mente, em nome de Jesus Cristo no teu coração, recebe aí, alabra caia, alabra súbia, decoubia, nássia, remanda naia, súbia e canta, remanda, canta a súbia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, toma cada família nesta hora, meu Pai, eu apresento cada família em tuas mãos, meu Senhor, eu apresento, meu Pai, cada família, meu Pai, desta nação em tuas mãos, meu Pai, da nação brasileira, meu Pai, entra com libertação, meu Pai, entra com o poder de quebra de maldição, meu Pai, nesta hora, entra, meu Pai, com teu poder misericordioso, entra com o poder de salvação, meu Pai, salve este homem das drogas, salve este homem, meu Pai, dos vícios, meu Pai, salve esta pessoa, meu Pai, que ele de toda a ação de Satanás, que tem aprisionado, salve o meu Pai, este jovem, meu Pai, liberta, transforma, toca aí, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta ela, meu Pai, liberta ele nesta hora, transforma esta vida, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu repreendo toda, toda a operação da maldade, toda a operação de engano, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, calabando, que ineminácia, em nome de Jesus, eu repreendo, meu Pai, toda a operação de engano, meu Pai, meu Pai, a tua palavra nos diz, meu Pai, que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as forças da maldade, os dominadores, as forças das trevas, meu Pai, a nossa luta é essa, nas regiões celestiais, a tua palavra diz, por isso, em nome de Jesus, eu venho, meu Pai, orando, no teu nome, envia os teus anjos, meu Pai, envia a lábora a súbia, para agir a favor deste meu irmão, desta minha irmã, envia, meu Deus, para agir, meu Pai, na casa desta pessoa, na família dela agora, meu Deus, vai jogando por terra, vai dando livramento, meu Pai, livra de acidente, livra de morte, alaia, pai, a súbia, que minácia, livra, meu Pai, de toda a ação de Satanás, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, o Rei da Glória, o Deus que liberta, o Deus que toca e transforma a vida, vai transformando aí, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, esses espíritos imundos, meu Pai, que tem visitado nesta casa, às madrugadas, esses espíritos opressores, que tem visitado, meu Pai, querendo, nas noites, meu Pai querido, e não deixa esta pessoa dormir, essa pessoa se encontra opressiva, depressiva, aflita, ó Senhor, vai libertando aí, ó meu Deus, vai jogando por teste mal, esses espíritos imundos, meu Pai, que perturba nas noites, meu Deus, liberta aí, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, cala, mandou e assube e canta, liberta, meu Pai querido, este marido espiritual, liberta esta mulher, deste marido espiritual, liberta, meu Pai, em nome de Jesus, este homem, da mulher espiritual, meu Pai, joga por terra, nesta hora, queima esses espíritos imundos, que visitam nas madrugadas, eu neutralizo, meu Pai, com teu sangue, sem gosto de Jesus, todo mal, alaba, alaba, assube, canta assúbia, em nome de Jesus, toda ação do inferno, toda ação de engano, meu Pai, contra esta vida, toda ação de engano, meu Pai, contra esta alma, ó meu Deus, vai libertando, ó meu Deus, vai tocando, ó meu Deus, alaba, caia assúbia, eu repreendo toda, alaba e assébia, toda ação contrária, que vem tentar paralisar, meu Pai, a caminhada deste irmão, a caminhada, desta pessoa, a caminhada deste ouvinte, meu Pai, a tua casa, a caminhada deste ouvinte, deste ouvinte, na oração, meu Pai, na busca, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entra aí, ó, pera aí, meu Pai, alabra, caia assébia, ó, o Espírito de Deus, Espírito da verdade, entra na saúde, toca na saúde, olha a enfermidade, doença, arrancada, em nome de Jesus Cristo, toca aí, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta alma, toca aí, meu Pai, neste coração, toca aí, meu Pai, na saúde, meu Pai, vai arrancando, meu Pai, enfermidades e doenças, vai arrancando, meu Pai, toda a opressão de Satanás, meu Pai, vai arrancando, meu Pai, enfermidades na alma, meu Pai, queira doenças na alma, vai arrancando no físico, meu Senhor, meu Deus, lança por terra, todo tipo de enfermidade, lança aí, por terra, meu Pai, o diabete, lança aí, por terra, meu Pai, o câncer, meu Pai, câncer de próstata, câncer mamário, câncer no esôfago, câncer, meu Pai, no intestino, câncer, meu Pai, querido, nos ossos, câncer no sangue, amando, na máscara, canta, alabra sébia, meu Deus, câncer de pele, eu repreendo nesta hora, o nome de Jesus Cristo, eu repreendo nesta vida, caroços, eu repreendo nesta vida, meu Pai, querido, o nome de Jesus Cristo, meu Pai, nódulos, eu repreendo, meu Pai, o sífilis, eu repreendo, essas enfermidades e doenças malditas, eu repreendo, meu Pai, o nome do Senhor Jesus, meu Pai, querido, a leucemia, eu repreendo, meu Pai, querido, artrose, meu Pai, artrite, meu Pai, atendinite, eu repreendo a sinusite, sai desta vida, em nome de Jesus Cristo, calabra súbia, eu repreendo todo, espírito de enfermidade, que muitas vezes está por trás, dessas enfermidades, eu repreendo, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, esse mioma, em nome de Jesus, miomas, eu repreendo os cistos, eu repreendo o microcisto, eu repreendo, meu Pai, todo tipo de caroço, eu repreendo todo tipo de nódulos, eu repreendo nesta vida, na saúde desta pessoa, eu repreendo todo tipo de tumores, tumores, ser destruído agora, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, lava súbia, amanda canta, eu repreendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu repreendo a hepatite, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, meu Pai, toda enfermidade, doença, eu repreendo, meu Pai, toda a ação de Satanás, meu Deus, vai jogando por terra, meu Deus, vai cancelando nesta hora, meu Deus, vai destruindo nesta hora, meu Pai, toda a força da maldade, toda a força de engano, meu Senhor, meu Deus, eu repreendo, meu Pai, todo mal, eu repreendo todo tipo de dores, meu Pai, dores de cabeça, dores na coluna, eu repreendo dores na região do abdômen, eu repreendo os espíritos, que você coloca a enfermidade, coloca as dores, sai, em nome de Jesus Cristo, dores no braço, dores nas pernas, nas juntas, em nome de Jesus Cristo, dores de ouvido, sai todo mal, sai daí toda a ação do inferno, sai daí todo o poder de Satanás, sai daí todo o espírito maldito, sai daí todo o espírito maligno, sai daí toda a ação contrária, sai daí desta vida, desaloja desta alma, diz a loja da saúde desta pessoa, todo o poder contrário, em nome de Jesus Cristo, espíritos de enfermidade, espíritos de enfermidade, sai daí agora, em nome de Jesus, você colocou a poliomielite, em nome de Jesus Cristo, você coloca sinusite, você que coloca doença nos ossos, doenças de pele, doenças no sangue, em nome de Jesus Cristo, você que coloca maldito diabetes, você que coloca em nome de Jesus tuberculose, você que coloca em nome de Jesus trombose, todo mal, toda enfermidade, tudo que é espiritual e natural, eu repreendo agora em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a ação do engano, eu repreendo agora toda a ação de Satanás, na tua vida não, na tua casa não, na tua família não, em nome de Jesus Cristo, recebe esta oração na tua vida, recebe ela dentro da tua casa, o meu Deus entra na tua vida nesta hora, de uma forma diferente, o meu Deus entra na tua casa, e ele vai, em nome de Jesus, arrancando todo o mal, todo espírito de opressão, todo espírito de aflição, todo espírito de loucura, todo espírito de depressão, em nome de Jesus Cristo, entra na tua vida não, toda a ação do inferno, todo espírito de vício, toda a força da maldade, toda a força de engano, em nome de Jesus, o meu Deus entra na tua vida, o meu Deus entra na tua casa, e destrói todo o mal, o meu Deus entra na tua casa, e destrói toda a ação de Satanás, toda a operação de engano, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebe a libertação na tua casa, recebe libertação na tua vida, recebe salvação na tua vida, recebe salvação na tua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Abassúbia, o Rei da Glória, meu Deus toma aí esta casa em tuas mãos, toma aí meu Deus esta família em tuas mãos, toma aí meu Pai estilá em tuas mãos, toma aí Senhor esta pessoa em tuas mãos meu Pai, ó meu Deus vai operando aí, ó meu Deus vai manifestando o teu poder aí, ó meu Deus vai manifestando as tuas misericórdias aí, ó meu Deus vai lançando por terra, toda a ação de Satanás nesta hora, em nome de Jesus Cristo meu Pai nesta vida não, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai nesta casa não, neste lá não, nesta família não, toda a operação de engano sai, 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 sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré, renascia, laváscia, canta, súbia, meu Deus entra dentro deste lá meu Pai, arranca meu Pai os espíritos de vício meu Pai, é o filho desta mãe meu Pai, é o filho desta mulher deste Pai, siga o meu Pai, meu Deus que esteja aprisionado meu Pai querido, aos vícios meu Pai, é o vício do cigarro, é o vício da maconha, é o vício do crack, é o vício da cocaína, é o vício do êxtase, é o vício meu Pai da cola de sapateiro, é o vício meu Pai querido, de tanto tipo de droga meu Pai, meu Deus mais o nome de Jesus tem poder, no sangue de Jesus tem poder para salvar, para libertar, para curar, meu Deus vai tocando aí nesta hora, vai tocando a vida deste jovem, desta jovem meu Pai, que na balaia súbia, e transforma, arranca esse demônio chamado preto velho, que está por trás, arranca essa entidade de engano, esse espírito imundo meu Pai, que alojou na mente desta pessoa, que alojou no coração, na alma desta pessoa meu Pai, e tem levado ela meu Pai, nas madrugadas meu Pai a usar droga, tem levado ela meu Pai, nos finais de tarde a usar droga, tem levado ela meu Pai, muitas vezes no início de manhã a usar droga, oh no sangue de Jesus tem poder para desfazer este mal, no sangue de Jesus tem poder para desfazer todo o trabalho feito, meu Deus para atingir e aprisionar esta pessoa, meu Deus em nome de Jesus, se esta pessoa se encontra presa meu Pai, por uma obra de macumba, joga por terra em nome de Jesus Cristo, meu Pai lança por terra todo o mal, toda a operação do inferno meu Pai, alácia, alamando, combinai a súbia, espírito santo de Deus vem com teu poder, meu Deus vem com teu mover, com teu operar sobre esta casa, sobre esta vida meu Senhor, liberta meu Pai esta vida da prostituição meu Pai, liberta a lábora súbia, liberta a lábora canta, liberta este homem meu Pai do adultério, liberta esta mulher do adultério, liberta esta pessoa do engano meu Pai qual tem vivido, uma vida relaxada, uma vida de engano meu Pai, meu Deus vai libertando nesta hora, meu Deus vai tocando nesta hora, meu Deus vai transformando nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré meu Pai, há poder no teu nome, há poder meu Pai no teu sangue, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai da eternidade, que me dá-se de combinar a súbia, meu Deus vai libertando meu Pai esta mulher desta ira, vai libertando este filho meu Pai querido mal-humorado, vai libertando meu Pai este filho meu Pai, que tem sido ignorante com os seus pais, ah Senhor vai transformando aí meu Pai, meu Pai a tua palavra diz para que os filhos unham seus pais Senhor, para que os dias deles se prolonguem sobre a face da terra, fés dos seis, meu Deus mas eles tem vivido o contrário meu Pai da tua palavra, mas em nome de Jesus Cristo eu repreendo meu Pai, toda a ignorância dentro desta casa, todo o ódio meu Pai, todo o mal-humor meu Pai, toda ação de Satanás, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré, calai a súbia, ó meu Deus vai entrando com teu poder de cura, cura na alma, cura física meu Pai, meu Deus vai curando esta pessoa meu Pai na alma Senhor, ela tem vivido vidas de sofrimento, ela tem vivido dias de sofrimento meu Pai, tem sido dias de sofrimento meu Pai no casamento, tem sido dias de sofrimento meu Pai querido na família, tem sido a lába súbia, tem sido dias de sofrimento meu Pai e os pais com os filhos, é os filhos com os pais meu Pai, meu Deus este filho é crente meu Pai, entregou a vida ao Senhor, congrega vai a tua casa, te adora, mas os pais meu Pai está aprisionado ao álcool, está aprisionado às drogas meu Senhor, calabacébia, está aprisionado à prostituição meu Pai, meu Deus entra com o poder de libertação, entra com a tua misericórdia, entra libertando meu Pai nesta hora, entra meu Pai com provisão de Deus, meu Pai provisão do alto, a tua provisão meu Senhor, meu Deus é o nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, meu Deus eu apresento meu Pai estas vidas em tuas mãos meu Pai, tem sofrido meu Pai, tem orado meu Pai pela libertação do teu ente querido, que na barracia caia, tem orado meu Deus pela libertação do teu ente querido, tem buscado nas madrugadas, tem buscado nas manhãs, tem buscado nas tardes meu Pai, meu Deus ela tem orado, ela tem pagado o preço meu Pai, e ela está na esperança da libertação meu Pai, na salvação deste esposo, na salvação desta esposa meu Pai, e cabare a subdecácia, lamando o que na raça e a canta, na libertação do teu filho meu Pai, meu Deus este jovem que está aprisionado, meu Deus é o nome de Jesus Cristo, liberta nesta hora, conforta o coração desta mulher, reveste ela meu Pai, orienta meu Pai a tua filha, meu Deus abençoa esta alma preciosa, abençoa este vaso separado, vaso escolhido, meu Deus e enche com o teu fogo, enche com o teu poder, enche com a tua unção, enche com a tua graça, renova as forças dela meu Pai, meu Deus a tua palavra diz meu Pai querido, que as tuas misericórdias meu Pai se renovam a cada manhã, meu Deus renova esta pessoa, meu Deus renova meu sangu, nesta hora meu Pai esta mulher, renova sangu este homem, renova este filho meu Pai, que luta meu Pai, vem lutando pela libertação dos teus pais ao meu Senhor, Calabia, Lamando, Quebaço e Decácia, Lamando, Camandassúbia, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro meu Pai por esta nação, nação brasileira, eu oro meu Deus te pedindo, liberta meu Pai as famílias, as famílias deste país, meu Pai chamado Brasil, liberta meu Pai e transforma meu Pai, entra com o teu poder meu Pai, vai libertando também meu Pai, que eles estão aprisionados, há espíritos de miséria, espíritos meu Pai, que tem aprisionado tantas vidas meu Pai, há espíritos meu Pai, chamado Senhor Maria Mulambo meu Pai, Exu do Lodo, Exu da Vala, Tranca Rua, Destruidor, meu Deus, vai aí tocando, vai jogando o porté, se Exu, Sete Cadeado, vai jogando o porté meu Pai, se Exu, Tranca Fé meu Pai, em nome de Jesus todo, espírito e mundo, todo espírito que tem agido meu Pai nestas vidas, em tantas famílias, em tantas almas, meu Deus, vai tocando, vai libertando meu Pai, toca aí Senhor, liberta, toca aí meu Pai, transforma, alai a subdecássia, lamando comandar a súbia, recaia a sébia, lamando a súbia, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito da Verdade, opera aí meu Pai, Espírito da Verdade, manifesta o Teu poder, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua unção, manifesta o renovo meu Pai, labandoque, namanda, laba a súbia, e labai a comandar a sébia, Espírito Santo de Deus, vai operando meu Pai nesta hora, meu Pai, esta pessoa que está ouvindo, meu Pai, se ela se encontra, meu Deus, com um ente querido, com um amigo, com alguém próximo, meu Pai, meu Deus, se encontra enfermo nos hospitais, meu Deus, vai levando a cura, meu Deus, vai levando a provisão do alto, meu Deus, vai levando o socorro bem presente, que é o Senhor, Pai, na vida dele e na vida dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, meu Senhor, que naia mandou, comandai a súbia, canta, Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, visita cada hospital neste país, meu Pai, tem misericórdia daqueles que estão nos leitos, meu Pai, com o Covid-19, meu Pai, com este vírus maldito, com este vírus maligno, meu Pai, que tem ceifado tantas vidas, meu Senhor, meu Deus, entra com a tua misericórdia nesta hora, meu Deus, entra com o teu poder nesta hora, meu Deus, vai curando, meu Pai, quantas vidas nos hospitais, meu Pai, quantas vidas, meu Pai, sofrendo, meu Pai, com falta de ar, Senhor, meu Deus, quantas vidas, sentindo dores, meu Pai, nos seus leitos, meu Pai, em tantos hospitais, meu Pai, este país chamado Brasil, quantas vidas, meu Pai, aprisionadas, meu Pai, quantas vidas, meu Pai, sentindo dores, meu Pai, nos leitos, Senhor, muitas vezes, por que está com a mágoa tão grande de alguém, Senhor, e os espíritos de enfermidade, então, reconheceu e se alojou no corpo desta pessoa, meu Deus, eu tenho colocado doenças, tenho colocado dores, meu Pai, enfermidades, meu Senhor, mas o nome de Jesus tem poder, e eu repreendo toda a enfermidade nesta vida, eu repreendo toda a doença nesta vida, eu repreendo toda a ação da maldade nesta vida, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, queima todo o mal, destrói, meu Pai, toda a operação de engano, destrói nesta hora, meu Pai, nesta pessoa que está neste leito, neste hospital, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, alá, balá, e a subia canta, meu Deus, eu oro por cada vida, meu Pai, nesta hora, cada vida, meu Senhor, meu Pai querido, que se encontre nesta hora enferma, doente, que o sangue de Jesus possa cobrir nesta hora, e que mais desfazer tudo aquilo que é espiritual, e cura a sede espiritual, natural, em nome de Jesus, meu Pai, toca aí, toca lá, meu Pai, opera, toca, meu Deus, manifesta a tua glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que mandou, na mandara subia, Espírito Santo de Deus, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa, meu Deus, alcançar a tua igreja, alcançar esta nação brasileira, alcançar, meu Pai, cada liderança, meu Pai, cada pastores, meu Senhor, meu Deus, cada, meu Pai, pastor, Senhor, cada autoridade espiritual, levanta os teus filhos, capacita os teus filhos, orienta, reveste, meu Pai, nesta hora, dá livramento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus, nesta hora, meu Pai, eu oro pelo livramento, livra pessoas de enfermidade, nesta hora, livra pessoas de ataques espirituais, da maldade, nesta hora, bloqueia, meu Pai, toda a ação de engano, bloqueia, meu Pai, todo o poder contrário, bloqueia, meu Pai, todo o poder do inferno, meu Pai, que nasce a mão da súbia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, vai tocando, vai libertando, meu Pai, vai tocando, vai curando, meu Pai, vai tocando, vai quebrando maldições, vai quebrando maldições, meu Pai, dentro desta vida, na vida desta pessoa, no nome desta pessoa, na casa desta pessoa, na família desta pessoa, sai toda a maldição, sai todo o mal, sai toda a operação de engano, sai todo o poder contrário, sai toda a obra do inferno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, alaba a súbia, meu Pai, liberta esta pessoa da mentira, meu Pai, liberta esta pessoa da mentira, da ira, liberta esta pessoa do ódio e da mágoa, liberta esta pessoa, meu Pai, deste rancor maligno, liberta, meu Pai, esta pessoa da loa do tério, liberta, meu Pai, esta pessoa, meu Pai querido, de tudo que é engano, meu Pai, liberta, meu Pai, da masturbação, liberta esta pessoa, meu Pai querido, de toda a operação de satanás, a qual o inimigo está por trás, meu Pai, para tentar aprisionar esta pessoa, para tentar amarrar os caminhos, a vida desta pessoa, eu repreendo todo o mal, eu destruo todo o poder de engano, eu destruo todo o poder satânico, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, joga por terra nesta hora, em nome de Jesus, meu Pai, joga por terra todo o mal, toda a ação do inferno, toda a ação de engano do inferno, meu Pai, meu Deus, eu oro pelas autoridades deste país chamado Brasil, meu Pai, eu oro por cada autoridade, meu Pai, deste país chamado Brasil, Senhor, visita nesta hora o presidente Jair Bolsonaro, visita, meu Pai, cada governador, meu Pai, de cada estado, visita, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, os deputados, meu Pai, federais e estaduais, meu Pai, visita cada prefeito, em cada cidade deste país, Senhor, meu Deus, eu repreendo os espíritos de corrupção, eu repreendo, meu Pai, os espíritos, meu Pai, que veio para roubar, que está agindo a vida destas pessoas, que veio para destruir, destruir, e está agindo a vida destas pessoas, eu repreendo, meu Pai, os espíritos que veio para matar, e está agindo a vida destas pessoas, meu Pai, meu Deus, Queima nesta hora o mal na vida deles, queima os principados, queima meu Pai o nome de Jesus Queima meu Pai querido todo o principado, toda a potestade, todos os dominadores da maldade Toda a força da maldade, todos os espíritos imundos, todos os espíritos meu Pai que está por trás meu Pai Para corromper meu Pai a mente dessas pessoas, meu Deus quantos deles com a mente corrompida meu Pai Quantos deles meu Pai querido com o egoísmo, quantos deles meu Pai querido com pensamentos malignos meu Pai De tentar meu Pai querido muitas vezes destruir Senhor a cidade meu Pai onde mora O estado meu Pai onde mora, aonde governa, meu Deus em nome de Jesus Cristo meu Pai entra com libertação Joga por terra todo o espírito de confusão entre eles meu Senhor Calai a bácea, joga por terra todo o espírito meu Pai de contenda Todo o espírito de confusão entre eles, toda ação do inferno meu Pai Meu Deus quantos trabalhos feitos meu Pai entre eles meu Pai Quantos trabalhos de magia negra, quantos trabalhos de macumba, quantos trabalhos de feitiçaria Quantos trabalhos de vudu, quantos trabalhos meu Pai arriado meu Pai apresentado Quantos muitos deles tem gastado meu Pai Meu Deus para fazer trabalhos, para fazer obras meu Pai Muitas vezes para se eleger, muitas vezes meu Deus para se dar bem uma causa Muitas vezes meu Deus para ver o mal Senhor do irmão, do próximo meu Pai que está ao lado, à esquerda, à direita Independente da distância Ó meu Deus em nome de Jesus Cristo, mas eu repreendo este mal nesta hora Em nome de Jesus Cristo de Nazaré meu Pai Todo feitiço, todo trabalho feito, toda magia, toda magia negra, toda obra de vudu Toda obra contrária eu repreendo nesta hora Eu neutralizo nesta hora Eu cancelo nesta hora Eu amarro pelo nome de Jesus todo poder contrário E lanço no quinto dos infernos o nome de Jesus Cristo Meu Deus lança por terra nesta hora Lança por terra toda a ação de engano Lança por terra toda a ação de Satanás Lança por terra toda a operação do inferno meu Pai Anáia súbia, alabra canta Meu Deus e direciona meu Pai cada autoridade meu Pai desta nação Direciona meu Pai cada autoridade meu Pai querido Do governo desta nação meu Pai Presidentes, governadores, deputados federais, estatuais Meu Deus prefeitos meu Pai Meu Pai direciona as mentes destas pessoas meu Pai Meu Deus tem misericórdia meu Pai desta nação Tem misericórdia deste país meu Pai chamado Brasil meu Pai Tem misericórdia meu Pai dos brasileiros meu Pai que mora neste país Tem misericórdia das vidas que vieram para este país meu Pai E reside no país chamado Brasil meu Pai Calabassúbia, oh meu Deus vem com teu fogo Vem com teu poder destruindo as obras meu Pai Maligna das trevas meu Pai Vai queimando nesta hora Vai queimando meu Pai queridos tranca a rua Vai queimando meu Pai queridos preto velho Vai queimando meu Pai José Pelintra Vai queimando meu Pai as pombagiras meu Senhor Vai queimando meu Deus esses Exu maldito meu Pai Exu do Lodo, da Fala Meu Deus essa Maria Mulambo meu Pai essa pombagira maldita Meu Pai a pombagira cigana A pombagira sete saia A pombagira das encruzilhadas A pombagira do cemitério Em nome de Jesus Cristo meu Pai a pombagira Maria Rita A pombagira meu Deus rainha Meu Deus em nome de Jesus Cristo Todo o inferno meu Pai queima nesta hora Queima meu Pai em nome de Jesus meu Pai Em nome de Jesus Cristo Queima aí todo o mal Queima todo o poder do inferno Queima meu Pai esses espíritos imunes chamados pombagira cigana Queima Senhor meu Deus essa pombagira mirim meu Pai Queima esse mal Senhor Queima esse Exu maldito Queima esse Tranca Rua Queima esse Exu da Morte Queima meu Pai esse Exu mocego Queima esse Exu mirim meu Pai Queima esse espírito chamado malandrinho Queima meu Pai todo o poder do inferno Queima todo o mal Queima Senhor meu Pai nesta hora Neste país chamado Brasil Eu repreendo todo o principado, o potestade, o dominador das trevas Eu repreendo meu Pai toda a força de engano Toda a força da maldade Toda a força da maldade Em nome de Jesus Cristo Todo o mal sai desta vida Sai desta alma Sai desta casa Sai desta cidade Sai deste país Sai todo o poder do inferno Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Toda a ação do inferno Toda a corrente espiritual seja quebrada Seja despedaçada Todo o laço maldito seja desfeito Toda a ação de palavra A sébia Seja desfeita Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Eu repreendo Eu neutralizo todo o poder do inferno Todo o poder de engano Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Rebarai a subdecaia a sébia Em nome de Jesus meu Pai Vem com o teu poder Pai Esse espírito maldito que recebe o nome de El Santo Queima ele meu Pai Queima Senhor este mal Em nome de Jesus Queima esses espíritos malditos Queima esses espíritos de enfermidade Que recebe o nome de Cobra Coral Queima esses espíritos chamados Codaline Queima esses espíritos malditos meu Pai Queima essas serpentes malditas meu Pai Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Queima todo o poder do inferno Queima Senhor todo o poder de engano Queima meu Pai toda a operação de Satanás Em nome de Jesus Cristo Nesta vida não Na casa dela não Na família dela não Pai nesta nação Repreenda o nome de Jesus Todo o mal Todo o mal Todo o mal Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai desta vida Sai desta casa Sai deste filho Sai deste esposo Sai desta esposa Todo o poder contrário Todo o poder maldito Em nome de Jesus agora Alá, abracia Amando, coube a sébia Todo o poder de engano Toda a operação da maldade Toda a operação do inferno Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a maldição Todos os espíritos de enfermidade e doença Todos os espíritos de miséria Todos os espíritos de contenda Você demônio que age na vida sentimental Agora Nesta vida e na casa dela Na família dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo o mal Sai Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Sai Todo o mal Em nome de Jesus Calai a sébia E eu abençoa esta vida E eu abençoa esta vida preciosa Eu abençoa esta alma preciosa E eu abençoa a vida do meu irmão Eu abençoa a vida da minha irmã Eu abençoa a saúde desta pessoa Eu abençoa as finanças desta pessoa Em nome de Jesus Cristo Espírito Santo de Deus Vai tocando neste irmão Cala a mão da súbia Vai tocando neste inscrito Meu pai Neste canal Do pastor José Malé Vai tocando meu pai Nesta irmã Neste irmão Meu Deus Aviva meu pai esta vida Aviva este pregoeiro da tua palavra Aviva meu pai este evangelista Aviva este irmão que evangeliza Esta irmã que evangeliza Aviva este irmão que prega tua palavra Aviva este irmão que fala do teu amor Aviva meu pai este levita Aviva meu pai esta súbia Aviva nesta hora meu pai a tua obra A viva este ouvinte, meu Pai A labra cai a súbia A labra canta a súbia A viva cada escrito, meu Pai A labra sudecanta A mando na mandara a súbia e canta A viva esta vida preciosa A labra cai a sébia A labra a súbia e canta A viva esta alma preciosa, meu Pai Meu Pai este homem que profetizava E não profetiza mais Ele vai voltar a profetizar em nome de Jesus Cristo Que minácia Esta pessoa que não louvava mais Vai voltar a louvar em nome de Jesus Esta pessoa que pregava e não está pregando Vai voltar a pregar Pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré Recebe o renovo de Deus Na tua vida, recebe o renovo De Deus na tua alma Recebe o renovo de Deus na tua caminhada Recebe revestimento espiritual Recebe a unção divina Recebe o poder Do Santo Espírito Em nome de Jesus Cristo, toca Espírito Nesta vida É labra Labra a súbia Labra a súbia Labra a súbia Labra a súbia Labra a canta O canta o comandar a súbia Renovo, renovo, renovo Recebe o renovo Recebe a unção nova Recebe a unção de ousadia Recebe a unção de ousadia Recebe a unção de ousadia Recebe o toque do Santo Espírito Espírito na tua vida Agora em nome de Jesus Cristo Recebe aí 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 Recebe o poder divino O poder do Santo Espírito Recebe o renovo aí Labra a caia Labra a súbia Canta na mandara Canta, canta Namando Camando 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 A súbia Recebe, recebe, recebe Recebe novas línguas aí Labra a caia A súbia Canta Recebe línguas estranhas Namando Comandar a súbia Recebe, 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 recebe Recebe renovo Recebe renovo Recebe renovo Recebe revestimento espiritual Na tua vida agora Mais Espírito Santo Mais, 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 mais Vai tocando, vai tocando, vai tocando Lamando Cominaya Subidaya Lamando Comandaya Canta Recebe, 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 recebe Poder do alto Poder do Santo Espírito Recebe o avivamento agora Em nome de Jesus Recebe aí Anarabaya Lamandara a súbia Em nome de Jesus O Espírito Santo te toca O Espírito Santo te aviva O Espírito Santo te levanta O Espírito Santo te reveste O Espírito Santo te toca O Espírito Santo te aviva O Espírito Santo te levanta Recebe renovo Recebe o são Recebe o são do trono Direto do trono Do Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Espírito Santo te toca aí Alaba a súbia O Espírito Santo te toca aí E você recebe algumas reações Você sente um arrepio muito gostoso Você sente alegria Gozo do Santo Espírito Você sente paz no teu coração Você sente um desejo de chorar Recebe o renovo 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 Maria Que a mão de calabá Suíde Canta Lamando Cominaia a súbia Recebe 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 O Espírito Santo te aviva Recebe aí Meu filho Recebe Minha filha Enquanto tu pode Recebe aí Lava a caia Lamando Cominaia a súbia Canta Recebe mais um são Mais fogo Mais poder Mais um são Mais fogo Mais poder Recebe aí Mais um são Mais fogo Mais poder Recebe aí Recebe A lábra caia a súbia A lábra canta a súbia O Espírito Santo De Deus vem sobre a tua vida Recebe meu filho Recebe o nome do Senhor Jesus Sejam tocados Sejam agraciados Pelo poder do Santo Espírito Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Sejam agraciados Pelo poder E a presença Do Santo Espírito Rebar a caia Mandar a caia Subcanta Que na raça E decanta Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Neste nome há poder Recebe aí Recebe Recebe Relai Labra caia Labra canta Labra caia Subcanta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus abençoe esta vida Meu Pai Calabra da súbia Eu abençoo a casa deste irmão Papai Eu abençoo a casa deste ouvinte Meu Pai Eu abençoo a vida deste ouvinte Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Derrama mais de ti aí Derrama mais do teu fogo O teu fogo que liberta O teu fogo que purifica O teu fogo que transforma Em nome de Jesus O teu fogo que cura Meu Pai A palavra diz Hebreus 12 e 29 Porque Deus é como o fogo consumidor Ou como o fogo destruidor Que destrói as obras da maldade Que cancela as obras das trevas Meu Deus E aviva os seus E levanta os seus E capacita os seus E reveste os seus Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Eu abençoo meu Pai esta vida Em nome de Jesus Da mesma unção que está sobre a minha vida Dá a Ele meu Pai nesta hora Calava a súbia A unção de ousadia A unção de fé A unção de autoridade Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Toca nele agora Toca nela agora Em nome de Jesus E aviva a tua obra É a tua obra aí Pai É a tua obra aí Senhor Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Sejam renovados Sejam agraciados Pela misericórdia do Pai Ralai a súbia e canta Em nome de Jesus Que todo mal Em nome de Jesus Seja destruído Cancelado E você recebe o renovo Renovo O renovo do Senhor Na tua vida Meu Pai abençoa Meu Pai A laia súbia Cada inscrito deste canal Meu Pai Abençoa cada inscrito Cada ouvinte Cada irmão Cada irmã Cada pessoa que passa Meu Pai Meu Deus por essas orações aqui Qual o pastor José Mar Leal tem feito Meu Deus Em nome de Jesus Que Ele possa ser abençoado Que ela possa ser abençoada Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Meus irmãos Em nome de Jesus Cristo Recebe a paz do Santo Espírito Recebe a graça O amor do Santo Espírito Em teu coração Recebe o nome do Senhor A alegria do Santo Espírito Na tua vida Eu quero te pedir Mais uma vez Em nome de Jesus Compartilha essas orações Em nome de Jesus Compartilha para aquele Que precisa Necessita Que gosta de ouvir orações Meus irmãos Quanto mais oração Melhor Por isso Em nome de Jesus Compartilha este link Seja um canal de bênção Seja um evangelista Me ajude A divulgar Em nome de Jesus Porque quanto mais pessoas Mais Deus vai estar operando Em nome de São Jesus Tenho certeza Que através de cada oração Que Deus tem curado Deus tem libertado Pessoas têm sido alcançadas Para a glória de Deus Em nome de Jesus Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família Deus abençoe a tua saúde Deus abençoe a tua saúde Deus abençoe as tuas finanças Deus abençoe a tua vida sentimental Deus os abençoe Grandiosamente Poderosamente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Nazaré Amém Deus abençoe Em nome de Jesus A laia subia canta Em nome de Jesus Deus os abençoe Deus abençoe a tua família 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 Deus abençoe a tua família